E quando eu acho uma galinha na panela Daqui no meu quadro eu amava pra você E não sei dizer pra mim que ele vai encontrar E meu coração vou seguir de Deus Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aqui E meu coração que me bate mais Eu quero dizer que não vou perder de ti Vai, meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu não sei pra te amar Olha, meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu não sei pra te amar Daqui no meu quadro eu amava pra você E quando eu acho uma galinha na panela Daqui no meu quadro eu amava pra você Eu não sei dizer pra mim que ele vai encontrar Eu amo você e não tô nem aqui Eu amo você Eu amo você Eu quero dizer que não vou perder de ti Vai, meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu não sei pra te amar Vai, meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu não sei pra te amar Porque nesse mundo eu não sei pra te amar Eu não sei pra te amar Eu não sei pra te amar E eu não sei pra te amar E eu não sei pra te amar Eu não sei pra te amar Digo na história alguém, a minha pra descansar Vem que alguém me viu, ele percebeu e sorriu Seu graçom, o favor traga a minha porta Pra ver tudo isso aí me dando o próprio Tá no meio do que Seu graçom, o favor traga a minha porta Quando eu chorei, mas sabia que foi eu te mandei Foi eu te mandei, foi eu te mandei Seu graçom Fala, meu amor Fala, meu amor Sentado que no mar, tomado o mar, sem beijo, olhando o celular De repente, vou com a nossa música Eita, amor! Bota lá embaixo, embaixo, embaixo Eita 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 Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Tá boa com que mais. É assim, né? Sim, sim. Isso aí, velho? Aleandu! A tua voz? É a tua voz? É o meu parceiro! É o meu parceiro! Êêêêêêê! É o que você quer? É o meu parceiro! Bora fazer a queda, mano. Esquece o que eu ia falar agora! Bora, bora! Jantinho! Bacudo para os sonhos! Êêêê! Êêêê! Bora lá? Vamos embora! Ó, vamos embora! É valendo, é valendo! Valendo! Aproveita o meu jalão aí! A rocha, a rocha, a rocha, a rocha A rocha, a rocha Uma semana sem você Gente que ia perder o amor E descobriu que sofreu Tá doendo, tá doendo Tá doendo, tá doendo A doce, pra solidão Duas doses pra saudade Porque ela fez saudade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra um dia Não pode só mais uma hora pra mim Sem dizer o que eu aqui agora Perdera sozinho O Cerecero Torque Eu chame agora Só meu tecladinho O Cerecero Torque Eu aqui agora Perdera sozinho O Cerecero Torque Eu chame agora Só meu tecladinho O Cerecero Torque Falta do Japão Aniversário que é o Pasar Chão A mão com os seus Da boca do Loro Maldito Vamos tocar Com a doce, pra solidão économizaぐarde Com a saída Com a doce, pra saudade porque ela fez a bate Não poderia estar aqui Mas não tem praOS te ir ту que gu., Música 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 Até dizer que não sabe falar Que não é capacitado Preparado Para liderar Quando Deus escolhe Não precisa de opinião Pega o milhado Que está no chão Coloca entre os grandes Só pra confundir Ele não olha a aparência Nem a posição Mas ver a essência De um coração Independente dele Para prosseguir A escolha de Deus É perfeita Até quando dizem não E o homem rejeita É do jeito dele Quem escolhe é ele E ninguém pode contestar A escolha de Deus Excelente Pega o menor da casa E coloca na frente Não queira entender A razão e o porquê Deus escolheu você Deus escolheu e não olhou A tua aparência Mas viu a essência De adorador Você se acha incapaz E tem consciência Que sem a presença dele Não é vencedor Deus te escolheu E não aceita Não como resposta Quem coloca a mão no arado Não pode voltar É com você mesmo Que Deus tá falando Ouça a voz dele Que está ordenando Faça a minha obra Que eu vou te ajudar Quando Deus escolhe Não precisa de opinião Pega o humilhado Que está no chão Coloca entre os grandes Só pra confundir Ele não olha a aparência Nem a posição Mas viu a essência De um coração Independente dele Para prosseguir A escolha de Deus É perfeita Até quando dizem não Que o homem rejeita É do jeito dele Quem escolhe é ele E ninguém pode contestar A escolha de Deus É excelente Pega o menor da casa E coloca na frente Não queira entender A razão e o porquê Deus escolheu você Deus escolheu E não olhou a tua aparência Mas viu a essência De adorador Você se acha incapaz E tem consciência Que sem a presença dele Não é vencedor Deus te escolheu E não aceita Não como resposta Quem coloca a mão no arado Não pode voltar É com você mesmo Que Deus tá falando Ouça a voz dele Que está ordenando Faça a minha obra Que eu vou te ajudar